Eles erraram e o Marcelo Cabo ficou bastante chateado reclamando que a vida do gramado. Ali o Cabo, a reação do técnico da Chape. Felipe Ferreira, ajeitou pro Bianchi! Não foi pro jogo com o Brusque, tá aí. Em campo hoje contra o Sport. Giovani, o Sport acelera, Giovani vai se aproximando do gol, bateu, defendeu o Saulo! Ainda Fernando, tem o Alisson aqui por trás, a jogada é pra ele. Marcelo Freitas, o Felipe Ferreira pediu ali no meio. Quase faz um bloqueio, uma barreira ali na frente do Marcelo. Aqui, a bola é aqui comigo. Não adianta estar tão distante, o Denner também precisa se aproximar mais. Pra que essa qualidade dos jogadores se sobressai. Já temos 47, Wagner Love recebe na área, clareou. Wagner Love perdeu uma grande chance nesse finzinho. Finzinho de primeiro tempo, né? Já passando dos 47. E é perigoso, né? Já fez gols. E aí tu me perguntou antes sobre as opções. Tem também o Mayilton, que é uma característica diferente do Roney. Segue aí. Fernando arriscou um chute cruzado. Que bomba do Fernando. A bola foi pra fora. A função de ponta pela direita, de meia pela direita. E ainda recompõe também como lateral. Então ele consegue fazer isso. O Denner não. Caique dentro da grande área. Caique limpou. Rolou pra trás. Love perdeu a chance. Acho que só depois desse lance, né? Autorizado, Giovani. Suspende a bola pra área da Chape. Jonathan. A dividida ali. Melhor pro esporte. Wanderson tenta o passe pro Gustavo Coutinho. Ganhou a dividida pro Betinho. Arranca, toca pro Wanderson. Love pelo meio. Labandeira lá pelo lado direito. Wanderson invadiu a área. Chutou cruzado. Labandeira. Gol. Olha onde começou a jogada. Na pressão do Wanderson. No desarme. Depois na dividida do Gustavo Coutinho. Wanderson, Gustavo Coutinho e Labandeira. Os três que acabaram de entrar foram acionados pelo Claudinei Oliveira. O cruzamento. A bola passeou na pequena área. E Facundo Labandeira acompanhou na segunda trava. Empurrou a bola pro gol. Gol vazio. Dominou. Já ficou de frente ali pra marcação. Na área, Gustavo Coutinho vai chegando. O cruzamento pra ele. Tentou o desvio. Labandeira. Salmo. Do técnico Marcelo Cabo. Ninguém mais tem direito à alteração. E vai ter um cartãozinho ali amarelo pro Pedro Nares. Tá se cercando ali de todos os detalhes. Ponto de contato, intensidade. Revisou. Aí. Anulou o cartão amarelo. Vai trocar o amarelo pelo vermelho. Já puxou o cartão vermelho. Expulsa o Pedro Nares. Ponto de contato.